E aí, suave? Nesse vídeo, a pedido do Aldivalenco, acho que está aqui no chat, ali, está ali no chat, ali. Aqui eu estou ao vivo na twitch.tv barra marco brunodev, ele pediu para eu explicar o protocolo, não o protocolo HTTP, na verdade ele falou assim, ô, você pode explicar o FAT API aí para mim de forma rápida, fácil e feliz? Não, mas vamos fazer o negócio direito, que isso aí o pessoal pergunta bastante. Então, o que eu propusso fazer nesse vídeo é explicar quatro coisas basicamente. Eu vou explicar como funciona o protocolo HTTP na teoria, beleza? Um pouco ali, o que é uma requisição, o que é um red, o que são os métodos do HTTP. E aí, com isso, dando essa base, eu consigo te explicar o que é uma API REST, porque a API REST ela usa como base o protocolo HTTP. E aí eu vou explicar com base a uma API REST, a gente não vai construir uma API REST, porque senão o vídeo vai ficar infinito, mas a gente vai construir uma API, que vai, dado uma requisição, vai responder alguma coisa. E aí, com essa resposta, a gente vai consumir isso do lado do front-end. Esse vídeo, ele não vai ser um caminho aí, sem problemas. Nós teremos problemas. E eu não vou editar, você vai ver todo o processo, eu procurando erro, fazendo busca, porque faz tempo também que eu não faço servidor com o Express, eu estou usando muito Azure Functions para fazer essas coisas, mas eu vou usar o Express que é mais popular, beleza? Então vai ser legal, e eu vou pesquisar tudo, e você vai conseguir acompanhar na felicidade. Eu espero que você goste, feito com carinho aí, ao vivo, bem de boa, legal? E se possível, dessa vez sem mosca, porque eu estava começando o vídeo, aí uma mosquinha aqui, entrou, e aí estava causando, tá ligado? E aí eu não consegui me concentrar, mas eu já matei, tá suave. Vamos lá, vamos seguir. Então, ó, se liga só. Da teoria do HTP, eu quero explicar para você a base do HTP, a parte importante, é que é assim, ó. Quando você faz uma requisição para uma máquina, então você está ali na sua máquina sentada de boas, na felicidade, imagina se você tem que ser um PC gamer aí. Se você não tem, sonha com esse PC aí, imagina que você está na frente dele. Se não tem um PC gamer foda pra caraca, muito top, não sei o que lá, e aí você está ali feliz, então eu vou entrar aqui no site da NTZ, tá ligado? Aqui, ó, do time que eu participo. O site de jogo, pá, do louco, do time foda, ou se não, você vai entrar no site da Alura, não importa. Ou no Google apenas. Você vai entrar nesse site. No momento que você aperta o Enter ali, você digita o endereço, e você aperta o Enter, você está fazendo aí o que a gente chama de request. Você faz uma requisição. Não nessa cor, vou pegar o azul aqui, ó. Você está fazendo um request aí feliz. O que esse request é? A gente chama de request, beleza? É um nome bonito aí, em inglês. Se escreve assim, eu vou deixar aqui no topo pra você, ó. Mas, no dia a dia, a gente chama carinhosamente aí só de hack. É o jeito gostosinho que a gente gosta de chamar. Então, hack é uma request, é uma solicitação. Você está solicitando pra algum lugar, legal, esse site. E, na verdade, você está solicitando aí pra uma outra máquina. Uma máquina mesmo, como a sua, assim, essa máquina gamer aí. Com a única diferença que pode ser uma máquina com processador melhor, com tempo de resposta melhor, com uma internet melhor. Bem óbvio que seja nessa estrutura. E, além disso, deve estar no que a gente chama de data center. Vou chamar até o jeito português mesmo. Esse data center aí, qual que é a ideia? Ele tem, tipo, toda uma estrutura, se pegar fogo, apagar o fogo rapidamente, tá ligado? Tudo pra guardar aquelas informações com mais fidelidade. O maior é que a gente tem, acho que no Brasil, é da local web, assim, BRzão. Legal? Então, é bem da hora. Então, isso que você está fazendo é isso. Está solicitando um serviço, solicitando o site pra esse servidor, pra esse data center bonitão. Você pode fazer na sua própria máquina, inclusive, beleza? É real, assim. Você pode ter, hospedar um site na sua máquina e hospedar ele pra internet, jogar ele pra internet. Você pode. O problema é que você tem uns problemas muito loucos aí pra resolver de segurança e tudo mais, né? E aí o data center resolve pra você. Mas no momento que chega no data center, o data center faz o quê? Ele responde pra gente. Então, ele faz uma resposta, que é essa setinha aqui de volta. Que a gente chama aí de response. Opa, response. Mas a gente chama carinhosamente só de has, beleza? Esse que é o rolê na felicidade. Bacana? Aí, ó, o Bruno Germano, que também faz coisas no YouTube, ele também está aqui na Twitch, ó. Que eu estou ao vivo na Twitch. Eu vou mandar aqui pro pessoal da Twitch aí, ó, o link da live dele. Deixa eu pegar aqui o link da live dele. Ele acabou de passar uma raid. Raid é quando a pessoa compartilha aí, né? Vem aqui e fala pro pessoal que está assistindo ele, assistir a minha live. Muito obrigado aí pela raid. Agora vamos voltar aqui. Então, esse response a gente chama carinhosamente de has. Então, o fluxo é esse. Requisição, resposta. De forma bem direta é isso. Lógico, tem outras coisas no meio do caminho que eu vou explicar pra você. Então, imagina que você editou um site. E aí, no momento que você editou o site, você apertou o enter. Nessa requisição, existe várias, várias coisas. Então, vamos pensar no todo aqui, ó. Você vai lá e escreve assim, ó. H-T-T-P. Beleza? E aí, você pode pôr um S aqui na frente. Mas, por enquanto, não. Sem o S. Vou deixar o espacinho dele aí. Depois do HTTP, normalmente, você vem e digita o nome do site. Então, por exemplo, ali, alura.com. Show? E se você tiver algum site, alguma parte dentro da Alura, por exemplo, quero ver os cursos só de front-end. Aí, você faz isso aqui, ó. Barra. Front. End. Beleza? E se você quiser uma busca ainda mais personalizada, você poderia buscar dentro do Alura, a parte front-end. Você gostaria de procurar ali, né? Dentro desse texto que você está editando, você poderia fazer isso. Fazer uma busca por um valor específico. Procurar por um framework. Beleza? Por uma lib. Então, você poderia fazer isso aqui, ó. Vou deixar isso aqui em amarelo, aqui em branco, que vai ficar mais fácil. Você põe uma interrogação e você poderia passar aqui, ah, na verdade, o ID de um curso. Você vai falar assim, eu quero um curso específico. Então, você pode passar aqui, ó. O ID igual a 1. Beleza? Então, esse daqui é basicamente uma URL que a gente pode digitar de forma completa, de forma bonita e elegante. Agora, vamos entender o que tem de envolvimento no HTTP quando a gente digita apenas essa URL. Tem muita coisa importante para a gente pensar e conhecer, beleza? Primeira coisa que a gente tem aqui. Essa parte do HTTP é o que a gente chama de protocolo. Protocolo. É um nome bonito. O que é um protocolo HTTP, né? Protocolo é assim, ó. Você tem um protocolo social de diálogo com a sua mãe, com o seu tio, com os seus amigos, com a sua namorada, beleza? Ou com o seu namorado. Por que você tem esse protocolo? Qual que é a ideia? Você não fala do mesmo jeito que você fala com o seu avô ou sua avó, da mesma forma que você faz isso com um colega. Você se comunica da mesma forma que é por voz ou por gestos, se você é uma pessoa que não ouve, beleza? Por algum problema parcial, você está fazendo por gestos, mas você se comunica. O fato é, o jeito que você conversa com a sua avó é diferente do jeito que você conversa com a sua mãe. E por aí vai. Ou até parecido. Mas existe um protocolo ali que você acaba seguindo. Esse protocolo é a forma de conversa. É o que você tem como regra. É a mesma coisa que no HTTP. O HTTP é um protocolo onde existem regras e mais regras de como essas duas máquinas, que é o usuário aqui, beleza? E o nosso servidor, que a gente chama de servidor web. Um nome bonito para esse servidor. A gente chama aqui de servidor web, na felicidade. De como eles se conversam. Então, é um protocolo social entre, vamos dizer assim, entre a sua máquina e o servidor web. Então, é um protocolo da rede inteira, da web. Se você quiser saber um pouco mais por baixo dos panos, você vai estudar aí um pouquinho sobre TCPIP, beleza? Que o protocolo TCP, TCPIP, T-C-T-C-P, T-C-P-I-P, beleza? Que é uma barrinha. TCPIP aí, que é basicamente, a base que o protocolo é escrito. Então, toda a regra de comunicação, como que vai funcionar, usa esse TCPIP. Eu não vou explicar nesse vídeo, que vai ficar muito longo, mas já vou deixar aí, como ideia aí, para você procurar um pouquinho mais, para saber sobre TCPIP, beleza? Então, beleza, o protocolo é isso. É uma forma de comunicação, são várias regras definidas, de como vai funcionar essa comunicação. Você tem que ter só esse conhecimento, que é o suficiente para você entender aí, o protocolo HTTP, para você navegar depois na vida aí, de procurar API hash e tudo mais. Show? Depois vem essa parte aqui, que a gente chama de domínio. Então, a gente tem isso aqui, que é o domínio. O domínio, não é o domínio de controle, não é nada disso. É o seu endereço. É o endereço que você conversa na internet, beleza? É o nome amigável do seu site. Porque no fim das contas, como que as coisas se comunicam, pela essa rede, para esse protocolo HTTP? É tudo para uma parada aí chamada IP, que eu até comentei aqui em cima, né? Então, esse domínio, ele é uma relação para o IP, para o endereço físico dessa máquina na rede do mundo da internet. Então, cada máquina tem um número para você chegar até ela, beleza? E uma porta de entrada. Normalmente, o protocolo HTTP é definido aí pela porta, que a gente chama de 80. Eu excluí a porta, mas se ela viesse aqui nessa escrita toda, quando você não define a porta, beleza? O padrão é 80. Mas você pode alterar a porta padrão depois aqui do domínio, legal? Você pode definir a porta aqui na sequência, escrevendo dois pontos, tipo 8080. Você pode fazer isso. Definir a porta de entrada do servidor. O padrão é 80, é o que a gente usa aí para realmente para o HTTP, para fazer uma requisição no site comum. Bacana? E o IP, normalmente, o IP padrão, o IPv6, que a gente chama assim, é uma junção de três casas, três grandes casas, separadas por ponto. E cada casa, você pode ter três números. Então, eu vou simular um IP aqui, beleza? Seria o IP dessa máquina aqui da Lura. Simulação, ok? Seria um, dois, sete, não seria isso, mas beleza. Dois, dois, um ponto, um meia oito, beleza? Algo parecido assim. Stop. E aí, a porta seria dois pontos, oitenta, o padrão. Aí, como a gente deu 8080 aqui, seria 8080. Beleza? Essa é a estrutura que a gente teria aí de um domínio. Então, o domínio, ele é convertido para o endereço IP. E eu vou comentar com você como ele é convertido, que isso é legal comentar aí com você, legal. Mas agora, tem que ficar bem claro. o que é o protocolo dentro da URL que você digita e o que é o domínio. Depois do domínio, vem a parte baconuda aí, que é uma parte bem interessante, que aí já é uma coisa bem legal. Até aqui, você está digitando e está dando o enter. Depois daqui, que você também digita e dá o enter, você pode fazer isso, mas daqui para frente, você já está no servidor, legal? Se você olhar até aqui, é realmente o IP do servidor, é para você chegar no servidor e saber onde que é esse servidor web disponível, que eu direcionei aqui para você, que é uma parte amarela. Daqui para dentro, o front-end é dentro do servidor. Então, você está dentro do servidor navegando por ele, beleza? Navegando por esse servidor, por isso que a gente chama essa parte normalmente de path. Path ou caminho, ou tem até três formas de você ver essa nomenclatura. Path, caminho ou recurso. Legal? Uma das formas que você vai ver aí por aí. Se tiver, pode ter até mais, mas essas são as três formas que eu me lembro melhor. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é o que você quer consumir nesse site. Eu quero consumir front-end. Eu quero saber o que tem de front-end lá. Bacana? E depois, a gente tem uma outra estrutura que é bem conhecida, que é esse do interrogação. Você deve ter visto bastante interrogação e também é muito comum você ver assim um e-comercial aqui. Deixa eu apagar essa parte do lado aqui. Deixa eu dar um tab aqui e apagar só essa parte aqui na felicidade. Opa! Deixa eu pegar aqui para apagar essa borrachinha. Eu vou apagar isso aqui por enquanto porque isso aqui a gente não precisa. Deixa eu só aumentar um pouquinho a borracha para ficar na felicidade aqui para a gente. Agora sim. Agora ficou feliz. Ficou gostoso. Deixa eu diminuir a borracha de novo para a gente escrever legal. Beleza? E deixa eu tirar a borracha aqui. Então, o que seria aqui? É muito comum a gente ter essa estrutura. Deixa eu apagar aqui para escrever de um jeito elegante esse aqui do mesmo tamanho da fonte. Também é muito comum você ter um e-comercial. Eu não vou saber fazer um e-comercial, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande então vou fazer uma clave de sol. Faz de conta que é um e-comercial aí na sua mente. Então você tem interrogação, id igual, que a gente está falando que a gente quer o id tal. E você poderia colocar um e-comercial falando que você quer ver a page. Qual page você quer ver desse elemento, né? Page, sei lá, Detail. Detail. A página de detalhe ou a página do player do vídeo poderia ser dessa maneira. Então essa é uma das formas de fazer. O que é tudo isso daqui que vem depois, né? Essa parte branca, na verdade. Tudo, tudo. A gente chama isso de Carry String. Então, vamos até pensar aqui, nesse rolê. Carry String. String. O que significa isso? É a busca. Você está buscando, beleza? Dentro do front-end. Então você está buscando pelo id específico, você quer a página de detalhe do front-end. É uma das formas de especificar isso. Outras formas que você vai ver que é barra alguma coisa, várias barras, vários paths. Você poderia fazer front-end barra um número apenas. Tipo, ficaria http dois pontos barra barra alura.com barra front-end barra um. Aí esse um significaria o id do curso. É outra forma. Aí você está usando o próprio path para definir o id. Mas também é muito comum você ver com Carry String. Então, isso é o que se resume à base do HTTP. Olha que louco. É muito doido, pelo menos para mim, isso. Você escreve o tempo todo isso. E se você não sabia, você estava usando um monte de tecnologia, um monte de padrão do HTTP, do protocolo. Não sabia o que era HTTP, não sabia o que era domínio, não sabia o que era depois do domínio barra path, não sabia que existia uma porta, beleza? Existe uma porta, existe tudo isso. Tudo, tudo isso que eu estou te falando existe, é real, beleza? Não é ficção, é true, legal? E é muito interessante mesmo porque assim você tem domínio do que está acontecendo na web, porque as coisas funcionam e tudo mais. Então, isso daqui é a base. Só que ainda tem mais coisas. Lembra lá, eu falei que, de alguma maneira, essa conversão existe do domínio para realmente o nosso IP? como que isso acontece? E aí que é a parte interessante. Normalmente, normalmente, beleza? Na maioria dos casos, quando você faz uma requisição, essa requisição, você cai no que a gente chama numa caixinha aqui, vou desenhar em vermelho, que é chamado de CDN. Qual que é a responsabilidade dessa CDN? É pegar o endereço que você está colocando, o domínio, e descobrir qual que é a rota que tem que ser feita para chegar no servidor. Então, a CDN converte o domínio para o processo todo até chegar no IP. Então, ela sabe o IP e sabe o caminho. Normalmente, esse caminho tem aí, ao percorrer tudo isso, mais aí um, dois, três, uma, duas, três, quatro, cinco. No mínimo, cinco máquinas até chegar, de fato, no servidor. Pode haver um pouquinho mais e eu acho que menos, eu acho que não. Esse detalhe eu não lembro se pode ou não menos. Eu acho que é bom você pesquisar na internet depois, para não falar besteira aqui. Mas por que isso? Primeiro, por segurança, beleza? E porque também é impossível, imagina que eu estou na Suécia, você está no Brasil, provavelmente, assistindo esse vídeo, ou algum país da África, ou em Portugal, por conta de eu estar falando português. E aí você está de boa, sentado no Brasil, deu enter no site e o site está na Suécia. Não existe um cabo de rede ligado do Brasil para a Suécia diretamente, beleza? Você tem que passar por várias, várias redes até chegar de fato. Então, tem que saber qual que é esse caminho completo. E normalmente é o caminho mais interessante, mais veloz, beleza? Desse processo todo e também mais seguro, legal? Então, esse caminho todo percorrido é a CDN que define. Normalmente, essa CDN também é da sua operadora, beleza? Então, depois sai do seu roteador, legal, do seu moldem, na verdade, você vai para a CDN que é da sua operadora, normalmente, quando você não altera manualmente. Tem muita gente que muda a CDN para a CDN do Google, para ser um tempo de resposta mais interessante quando tem algum problema na CDN que a gente tem. Aconteceu um fato muito curioso, bem curioso mesmo. Vou mostrar para vocês, para especificar o CDN. Muito tempo atrás, quando eu trabalhava na LocalWeb, eu estava no almoço, assim, na sala de almoço e alguém falou assim, caiu o Google. Eu falei, caiu o Google? Caraca, cai a internet então, né? Não, nunca tinha caído o Google. O que aconteceu? Saiu uma notícia falsa que o Google tinha caído nesse dia. Eu não me lembro a data efetiva. Mas não tinha caído o Google. O que tinha acontecido é que a CDN da NET, a Internet Net, que tinha no Brasil, ainda não sei se existe, essa CDN, a empresa que fornecia a internet, chamado NET, tinha bloqueado por algum motivo o domínio do Google. Então, a sua operadora pode bloquear por via da CDN alguma URL específica. Então, como bloqueou da NET, que uma boa parte de São Paulo usa a NET, houve essa notícia falsa de que o Google tinha caído. Mas o Google não caiu. Houve, na verdade, um erro na NET que bloqueou o IP do Google. Então, só para você ter uma noção de como funciona a rede, de como é interessante ter muitas coisas. Mas aí não acabou. Se liga só. Então, o domínio todo a gente aprendeu, aprendeu sobre CDN, aprendeu sobre as coisas, várias coisas interessantes. Quando você cria um servidor mesmo, o Web, ou como você consome, se você tiver ideia de tudo isso que eu estou te falando, vai deixar mais fácil. E agora, eu vim para mais uma etapa, que é o seguinte. Toda vez que você faz uma requisição, você tem que falar qual é a ação. E aí, a gente chama de verbo ou método. Então, a gente tem mais um rolê aqui, vou colocar em branco essa parte, que a gente chama aí de métodos. Método. Ok? Ou verbs. É muito comum aí. Que é a ação que você quer fazer. O que você está querendo fazer para esse servidor? O que você quer? Você quer pegar uma informação, você quer salvar uma informação, você quer atualizar uma informação. Então, nessa requisição que você está fazendo, você tem que deixar claro o que você está fazendo, o que você quer fazer. Por padrão, quando você dá o Enter no site, só aperta o Enter, se você pensar, o que você está fazendo? Você está chamando o site, certo? Você quer as informações do site. Então, a gente chama de get. Quando você solicita o site, que é o padrão, quando você não define nada, esse é o default, beleza? Esse é o padrão. Então, eu vou colocar aqui, esse é o padrão. Sem definição nenhuma, é sempre o get. Ok? Mas você pode querer falar de salvar, salvar não, mandar alguma informação. Se você quer mandar, enviar, você tem o que chama de post. Então, você tem o get e o post, aqui é um S. Além do get e do post, você tem outros. Então, outras ações podem ser feitas, como você quer remover alguma coisa, você quer deletar alguma coisa, e aí você tem o delete. Ok? Ah, aqui era um L, beleza? Faz de conta que eu fiz um L. deixa eu dar uns controles aqui. Delete. Ok? Então, você também deu o delete. Aí você tem outros, que são bem loucos, tipo o put. Aí você pode falar, nossa, mas tem o put. Put. Eu estou colocando o dado, o post também. Aí tem uma pequena diferença entre o put e o post. Mas os dois estão, basicamente, salvando informações. Por enquanto, eu não vou entrar no detalhe, porque aí eu já entro no detalhe de explicar uma API REST, beleza? Mas os dois são utilizados no momento que você quer salvar alguma informação, com uma pequena diferença entre eles, que aí fica de curiosidade para você. Mas a gente tem outros também. Então, a gente tem o get, o post, o delete. Você tem um que é chamado de head, que é para trafegar pequenas informações, também é muito interessante. Então, tem vários. Aqui você pode dar uma olhada, isso daí é só procurar por métodos HTTP, beleza? Para procurar por todos. Você fala, como que eu procuro? Suave, eu vou te mostrar aqui. você vai abrir o seu Firefox aí, com certeza é o navegador que você usa, na felicidade, e aí você vai vir aqui e escrever method HTTP MDN, Mozilla Developer Network, que é a documentação oficial do HTML aí na felicidade, e lá tem uma parte bem interessante. Ele fala todos os métodos, get, head, post, put, delete, connect, options, trace, patch, e o patch também tem uma diferença entre os outros que é bem interessante. Então, está vendo? Tem bastante método mesmo. Não precisa decorar todos. Os mais usados são get, post, put, delete. Esses são os mais usados. O head também é o quinto mais usado, vamos dizer assim. Bacana? É bastante usado para API. Então, você tem esses recursos aqui todos, e aí você pode procurar. Aqui ele fala, explica cada um deles. Ah, mas está em inglês. Copia quando você controlou o downchange language aqui e espera que tenha português. Tem em português, beleza? Mas eu recomendo você já deixar no inglês, e ir estudando inglês para não sofrer depois. Show? Na humildade mesmo. Vai na tranquilidade, na paz, na felicidade. Então, vamos voltar ali na tela só para a gente dar um visual e continuar. Então, esses são os métodos. Você tem o protocolo HTTP, você tem o REC, o Response, a CDN, você tem os métodos. Fora os métodos, você tem uma outra coisa muito, 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 muito importante, que é o seguinte. Você fez a requisição, você fez um get. Quando você recebe a resposta, pode vir várias coisas de resposta. Pode vir a página, pode vir uma mensagem de erro, essa mensagem de erro varia de várias mensagens. Então, o que acontece? Na resposta, você tem o que a gente chama de status. Vou colocar aqui em azul. Status. Beleza? o que é esse status? É o que aconteceu nesse percurso todo. E aí você tem várias possibilidades mesmo de resposta, mas você tem uma coisa muito interessante, que são as famílias. As famílias dos status são bem, bem interessantes. Então, vamos aqui, as famílias na felicidade. Você tem, por exemplo, as famílias que são de ok, que são 200. Eu vou colocar aqui, 2xx, porque os números aqui na frente podem variar. Mas o 2 existe, e o 00 ali é que deu bom. Então, isso aqui, na felicidade, é um okzão da felicidade mesmo. Depois, você tem as famílias que são do erro, vamos dizer assim? Legal? Qual que é a do erro? É o que a gente chama de 400. 400. Esse erro, já são erro do caminho, até chegar no arquivo, no servidor, ou erro dentro do servidor de caminho. Não é erro no servidor, é o erro de você buscar alguma informação. Então, eles são mais relacionados ao que a gente chama de path, ao caminho. Beleza? Mas existe o erro também dentro do servidor. Quando o erro é dentro do servidor, você já chegou no servidor, você já está lá, já existe o front-end e deu algum erro. Por exemplo, você fez uma consulta no banco e essa consulta não existe no banco. Beleza? Aí, quando você tem esse tipo de erro, você tem o erro da família dos 500. Então, você vai ter um 501, 502, 503, 504. Talvez tenha recebido o famoso forbidden, né? Que é um erro bem comum. Essa é da família dos 500. O mais famoso da família dos 400 é o 404, not-faulted, ou not-faulted, que é tipo, não existe, ok? Não existe aquele caminho que você está pedindo. O 200, você acaba não vendo, porque é quando dá bom. Legal? Mas se você reparar, tem um gap. Tem um gap entre os números aí. Tem dois, o três e o cinco. O dois, o quatro e o cinco, na verdade. Cadê o três? Aí que o três é a malandragem, né? O três, ele nem é bom e nem ruim. Ele só é um fato. Ele existe. E ele existe, e normalmente aqui, ele é usado, né? A família dos 300 são três ações. Cash. O que é cash? Imagina que você está indo no servidor, e você está indo buscar uma informação, mas que você já buscou posteriormente. O que acaba acontecendo, é que a resposta do servidor, ele avisa você e fala assim, o que você tem já está ok. Então, ele não te manda nada, ele só avisa, está tudo bem. Então, ele te manda um 302, ou um 301, legal? te avisando, está tudo bem, o que você tem aí pode usar, está tudo tranquilo. E aí, o próprio navegador já tem uma informação guardada naquele site, que não mudou nada. Beleza? Aí, você trafega menos informações, trafega, trafega, manda mais e menos informações, menos informação pela rede. Isso economiza a sua banda. Beleza? Então, não é enviado para você todo o site inteiro, é enviado uma partezinha, ele falou, ok. Beleza? Isso daqui é uma da possibilidade. Outra possibilidade é assim, o site, ele foi redirecionado. Então, você foi, você quer ir para a home, mas a home foi direcionada para outro lugar. Então, pode ser um redirect ou cache. Na maioria das vezes, essas duas opções. Então, é um redirect, que é uma mudança de URL, ou o famoso cache. Ok? E aqui, no 500, que eu esqueci de colocar, é um erro no servidor. Servidor. Bacana? E o 200, aí você já te falei, quando está ok, está tudo no sucesso. Está faltando mais um buraco, né? Está faltando um buraco aí. Ou seja, eu estou explicando as famílias, cada erro, cada categoria tem seu detalhe. Você tem que olhar os detalhes ali. Ah, mensagem 418, que acabaram de mandar no chat aqui. Pô, não vou explicar cada um dos pontos, senão eu vou ficar na live o dia todo. Mas qual que é? Esse vídeo vai ficar gigantesco. Olha, olha na documentação. Onde que você olha? Você olha aqui, agora que você sabe as famílias, você sabe pelo menos do que se trata. Eu também nem lembro o que é o 418. Aí você coloca aqui, 418, nem sei se existe. É, HTTP, Status, que é o que a gente procura, MDN. Aí você vai dar um Enter e vai procurar. Vamos ver o que que é. Está aqui, ó. Aí você olha o que que é, você fala, não, entendi. Beleza? Eu quero que vocês se virem. Também tem um outro site que é bem legal, que é o HTTP, é, Status Dogs. HTTP, Status Dogs. Eu gosto de cachorrinho, também tem um de Cats, que é o de gatinhos, ó. E aí você tem, a lista em todas sendo representado com imagens. Então tem algumas brincadeiras, tipo, deu ok, aí o cachorro feliz, tá ligado? Created, que é tipo, confirmação, então tipo, tá de boa, criou, tá suavão, tá ligado? Continuous, que é o 100, continua aí, tá suave, que é o do 100 que eu ia falar pra vocês agora. você tem o 302, ó, 303, 304, e cada um aqui, Moved Permanente, tipo, moveu permanente, aí é uma zoeirinha aqui, né? O gato foi movido permanentemente pra casinha do cachorro, e o cachorro moveu pra do gato, às vezes aqui, não vai ter volta. Então tudo isso, tem cada um, tem um status aqui bonitinho, e quando você clica, é em inglês, tá? Quando você clica, aqui tem a descrição breve, mas não tem uma descrição tão completa quanto a documentação, beleza? A documentação tem uma descrição mais detalhada e tudo mais. Então tome esse cuidado, sempre olha. Eu quero que vocês entendam, aqui, a ideia da família, ok? Como funcionam as famílias. E aí a gente entrou no 100, que quando você for trabalhar o 100, faz sentido, muito mais sentido, aquela do connect, que é a família do 100, quando você vai trabalhar com o que a gente chama de Socket.io. Socket.io é pra fazer uma simulação, tipo, eu mudo uma informação numa página, já muda pra todo mundo que tá naquela página, todos os usuários. Aí fica pra uma próxima, esse aí é um pouquinho mais complexo de explicar, porque eu vou ter que explicar só o que eu não vou explicar nesse vídeo, ok? Mas tá vendo? A estrutura de um HTTP, basicamente é isso, tá faltando só uma informação. O que acontece? Quando você manda informação pro servidor, você manda várias informações além da sua própria requisição aqui da URL, sem nem saber. você manda o IP da sua máquina, você manda o sistema operacional que você tá usando, você manda qual navegador que você tá usando, qual a versão do navegador que você tá usando. Então, todas essas informações você envia. E você não tá enviando porque você quer, você envia, é um fato. E aonde que vai essa informação? Essas informações vão no que a gente chama de Hedge. Então, vem aqui o nosso Hedge. Legal? Que é a nossa cabeça, é o que tá escondido. Então, a nossa requisição que é a nossa URL, que é o que a gente digita, que eu nem comentei com você, tudo isso daqui é o que a gente chama de URL, essa parte completa toda. Beleza? Então, a gente tá digitando toda a nossa URL marota e dentro do, quando você dá o Enter, você tá enviando esses Hedges que são dentro do Hedge, contém o que a gente chama de Fields. Ok? Essa é a parte legal. Então, dentro do Hedge, cada item, cada linha é um Field. O que é um Field? É um campo. Então, você tem um campo ali que é chave valor. que significa, você tem uma chave e uma atribuição pra essa chave. Uma coisa que é bem comum é, por exemplo, quando você tá solicitando uma coisa pro servidor, você pode definir o que você quer de resposta. Beleza? então você pode definir qual é o dado que você tá enviando e qual que é o dado que você quer de resposta. Aí você tem dois campos pra isso, que é o Content Type. Então, você envia o campo Content Type, que é, você tá falando qual conteúdo você tá jogando. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra esquerda aqui, me desculpe, rapidinho. Então, você coloca aqui, Content Type, e aí você atribui isso dentro do field de forma automática, tá? Dá pra fazer isso de forma manual. Igual, por exemplo, eu tô mandando um HTML. Beleza? Então, você tá falando o que você tá enviando e tem um Content Response, se eu não me engano. Talvez tenha errado os fields aqui, ok? Mas é mais interessante pra você entender, dar uma verificada, porque eu tô fazendo de cabeça, então a possibilidade de ter errado é muito grande. Menos a teoria, a teoria é com certeza que eu estou certo. Content Response, você poderia falar o que você quer como retorno é um JSON. Eu acho que não tem essas aspas aqui. Mas essa que é a parte legal. Literalmente, você tem vários fields e, por exemplo, você lembra que eu falei de cache? Ah, você tem uma requisição e você pode retornar um cache. Você pode, no momento da requisição, você passa a data que você já acessou aquela página antes. Como é que o servidor vai saber qual dia você acessou? Não tem como ele saber, mas você tem essa informação nessa máquina. O cache que você tem guardado, a informação dessa página, do site da Lura, na página do front-end que você tem anterior para não consumir tanta banda, você envia no request. Então, no momento que você está enviando uma requisição, você envia um field falando qual que é a data que você tem de cache, que dia que você guardou. Eu não lembro qual que é o field que faz isso, mas tem. Beleza? Essa que é a parte legal. Tem vários fields. E aí, como você procura? Aí, de novo, né? Fields, HTTP, aí você vem aqui, MDN, aí você vai ter todos os fields do HTTP bonitão aqui. Legal? Não, isso aqui é field set, nada a ver. Deixa eu ver, acho que está como head. Head, HTTP, MDN, deixa eu ver se está como head. Só para não falar besteira para você. hum, eu acho que é isso mesmo. Que aqui, a gente está falando de caching, está falando de cookie, é isso mesmo. Está vendo? Está tudo aqui. E aí você tem os fields para definir isso. Por exemplo, o de cookie é set cookie. Está vendo? Você pode definir um cookie. O que é um cookie? Não precisa saber. Só estou explicando o que eu tinha te falado. Contest type, eu acertei. Que é text, text barra HTML. Legal? Lembra o status que eu te falei? O status que vai vir como resposta? E aí, essa que é a parte interessante. Não é só no request, que você recebe. Não é só na requisição, perdão, não é no request que você envia. Na resposta, você também recebe o head com todos os fields, todos os campos dentro. E pode ser, pode ser não, é nele que você recebe se o status está ok ou não, se você recebe um 200. E qual o protocolo HTTP que você está usando? Porque tem a versão 1 e a versão 2. Ok? Então isso é muito, muito bom. Muito feliz, assim. Você tem todo, todo o percurso maroto para você saber um protocolo HTTP na felicidade. Então isso é a teoria, essa parte teórica que eu queria te passar. Agora a parte do rolê de prática que a gente vai fazer. Antes de ir para a prática, eu quero explicar aqui, antes de ir para a prática mesmo, deixa eu só tirar essa lousa. Está aí para você, dá um pause aí na felicidade anteriormente para você ver. Eu vou criar uma nova lousa aqui. Por que eu expliquei todo esse protocolo? Se você for entender, para você entender como é que funciona uma API REST, que eu não vou explicar a fundo nesse vídeo, mas a ideia de uma API REST, o que é uma API? Uma API é assim, imagina que eu tenho um software, estou fazendo um software na felicidade aqui, então é o meu servidor, aqui é o servidor, no back-end, que eu quero consumir uma informação bacaninha ali e feliz do Twitter. Então eu quero fazer uma autenticação via Twitter ou Twitter ou uma autenticação via Facebook, uma autenticação via Google, então eu vou consumir o que a gente chama de API das redes sociais e essa API é baseada nesse padrão que é chamado de REST. Beleza? Então quando você tem, imagina que o meu software eu escrevi com Node, com JavaScript no back-end e o do Facebook, eu sei que é escrito em PHP. Então o do Facebook, eu não sei me comunicar com PHP, o Node não sabe, o JavaScript não sabe se comunicar com PHP assim de forma direta. Pô, meu, o back-end foi feito em uma coisa, o outro foi feito em outra. Então esse meio do caminho é o que a gente chama de API. Você tem do lado do Facebook, do lado do Twitter, não importa a linguagem, o que ele faz é usar o protocolo HTTP, em cima desse protocolo HTTP, usar um padrão chamado de API REST, que a API é uma forma de você se comunicar, você cria um meio do caminho para se comunicar com os dados do Facebook e pegar as informações, fazer toda a autenticação. Existe API de tudo, beleza? API para um monte de coisa. E esse conceito de API se aplica em vários outros sentidos. Por exemplo, no front-end, a gente tem aí, e eu tenho uns posts desse no canal, explicando a API sobre o DOM. Então você tem a API do DOM, o DOM API, que é o contrário, aqui rolou uma dislexia. O DOM API é uma API para você, o JavaScript tem, para você se comunicar com os elementos da página. Você, via JavaScript, via JavaScript, mudar o comportamento do HTML. Sacou? Esse é o rolê. Então também é uma API. Então o conceito de API é um meio do caminho para você mudar alguma coisa que você não tem acesso por padrão. Alguém está te criando uma interface de comunicação para você se comunicar com o HTML, para você se comunicar com os dados que estão dentro do Facebook, os dados que estão dentro do Twitter. Óbvio que tem limitações, que o Twitter está te dando limitações com aqueles dados, mas é possível. Ok? API do Discord, tudo isso você consegue. Então uma API REST, o que é uma API REST? É uma forma, os padrões, eu não vou adotar todos os padrões, eu vou explicar tudo porque isso seria outro vídeo, eu posso fazer, mas é um padrão em cima do protocolo HTTP. Então, por exemplo, em uma API REST, se você quer falar que você quer pegar uma informação, você tem que avisar o URL, tem um jeito certo de você definir essa URL, não é tão complexo e você tem que usar o método GET. Se você quer atualizar uma informação, só dando uma visão bem geral aqui, beleza? Você tem que usar o método POST. Legal? E se você quer alterar também, você pode usar o método PUT. Se você quer salvar, ao alterar, você pode usar o POST. Existe uma diferença, quando você usa o PUT, você pode enviar parte dos fields, quando você usa o POST, você tem que enviar todos os fields. ah, você quer alterar, você tem um dado lá que é tipo o nome do usuário, você quer alterar o e-mail só do usuário, mas na hora que você envia, você envia tudo. Você envia o nome, todas as outras informações, dados de nascimento, todas as informações mesmo. Já com o PUT, não. Você envia parte do que você está alterando e o ID para especificar de qual o usuário é. Então, existem estratégias diferentes dentro da API REST. Isso é especificado em uma documentação. Como você procura essa documentação? Você acha por API RESTful. Então, existe uma diferença entre o termo RESTful, REST, faltou um S aqui, desculpa. RESTful. Existe uma pequena diferença entre API RESTful para API REST. API REST é a implementação da documentação que a gente chama de API REST. Legal? Perdão. API RESTful é a documentação. API REST é a implementação do que você fez. Então, o seu código ou o seu código bonitinho é a implementação que a gente chama de API REST. A documentação que fala como uma API REST tem que funcionar é chamada de RESTful. Ok? Essa é a diferença. E dentro dessa documentação você vai achar várias coisas. Mas, o jeito mais prático que tem para implementar uma API RESTful, ok? Completa, bonitinha, chama... Eu não lembro... É... Richardson. Richard... Richardson Nirvana. Nirvana API. Acho que é isso aqui. Não lembro o nome da pessoa, mas o Google vai me ajudar aqui. Aqui, ó. Modelo de maturidade é Richardson. Esse negócio é bem legal, ó. Porque ele tem um conceito prático de você implementar uma API. Uma API REST. Por que que é Nirvana, né? O modelo de maturidade aqui. Você começa do zero aqui no nível zero que é implementar uma API que é só tipo vou fazer uma requisição e vou receber uma resposta. Depois, vem o resources. Que resource é tipo você usar a URL corretamente, né? Usar os paths corretamente. Depois, você implementa os protocolos, os verbos, os métodos. E depois, o Hypermedia Control, que é você saber pela própria URL aonde você vai entrar em cada página. Repara que esse post é um modelo real. Normalmente, quando você vai construir uma API, você começa desse nível mais baixo e você vai melhorando ela até chegar na glória. Uma API REST completa. Com todos os padrões pré-definidos de como deve ser uma API REST. Beleza? É isso. Aí, essa é a parte mais prática. Então, esse modelo é bem real e eu vou deixar na descrição para vocês o link para vocês pesquisarem. Aqui, por enquanto, está para a galera da Twitch. Já mandei aqui no chat. Então, aqui na descrição do vídeo do YouTube, você vai conseguir ver na calma. Show? Então, API aqui, eu te expliquei, expliquei como você corre atrás para aprender mais sobre a API REST e o que a gente vai fazer agora na prática é criar uma API, uma API, não uma API REST, beleza? Com uma única requisição usando o Express. É isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui, eu vou voltar aqui, eu vou dar um ctrl-p, eu vou dar um mkdir aqui, criar uma pastinha na felicidade, no terminal, para a gente criar um servidor. Então, eu vou criar aqui um servidor. Bacana? Servidor na felicidade, vamos lá, servidor, é, eu vou chamar de servidor, beleza? Servidor, ah, não, mentira, eu vou chamar assim, deixa eu dar um rm no servidor, deixa eu entrar no course aqui de novo, rm, servidor, eu vou chamar de API. Opa, é uma pasta. Faltou o menos r aqui para deletar a pasta, aí sim, agora sim, eu vou dar um mkdir, e vou criar uma pasta chamada API. Pode ficar tranquilo que todo o código que eu fizer vai estar no GitHub e no link na descrição para vocês, beleza? Eu mando aqui no chat da Twitch também. Então, dentro de API, ls, eu vou dar um code, espaço, ponto. Então, a gente vai abrir esse servidorzinho, essa pasta aqui marota. Então, aqui é o nosso projeto de API. Lógico que é uma API bem simplificada, vai ter só responder uma coisinha ali, não vai ter conexão com o banco, nada disso, é bem simples mesmo. Então, eu vou voltar no terminal e eu vou iniciar um projeto com o Node, que a gente vai fazer com o JavaScript do lado do back-end. Então, o que eu vou fazer é npn init, aqui na felicidade, pronto. Vou chamar de API mesmo, a versão, pode ser 1.0, description, API, simple API. Ok? Pode ser na index mesmo, não tem problema, sem teste, o repositório ainda não tem, API, só pela felicidade, quem fez foi eu mesmo, a licença mpl-2.0 e é isso daí. Sobre licença, dá uma procurada, dá uma estudada sobre licença que é legal. Então, a gente conseguiu criar aqui, bonitinho, o nosso pack de JSON do nosso projeto para a gente instalar agora o npn express. Aí você fala, nossa, Marcos, você vai fazer assim? Vou fazer assim, eu não vou explicar tudo nos detalhes para vocês de forma aprofundada sobre tudo que eu estou fazendo, eu considero que você sabe Node um pouquinho aí para colar, para tentar pesquisar como funciona para o HTTP e tudo mais. Então, vamos criar aqui, já instalei o express na felicidade, agora vamos lembrar como é que eu uso o express. Eu vou criar aqui uma index e aí eu acho que era assim que eu criei um servidor express. const app, vou chamar de app não, vou chamar de API e eu vou criar aqui usando o express na felicidade para a gente. Já que a gente está usando aqui, eu vou instalar também um pacote que vai subir o servidor em ambiente de desenvolvimento e voltar, subir e voltar. Então, eu vou dar o npn i Nodemon. Na hora que eu salvo, ele já dá um refresh ali no servidor na felicidade. Eu vou instalar também uma parada chamada sucrise, que é para eu poder usar import, coisas novas aí do javascript sem ter que me preocupar com a compatibilidade que vai ter, beleza? Então, eu vou usar esses dois, vou instalar esses dois. Ah, espera aí, o sucrise e esses dois são em ambiente de dev, então, eu vou dar aqui um menos menos, menos menos, save, traço dev, para salvar apenas em ambiente de desenvolvimento e não para ambiente de produção. Agora sim, agora está legal. Como eu não lembro como eu configuro o sucrise com o nosso querido Nodemon, eu vou procurar num projeto que eu tenho, deixa eu ver aqui, eu devo ter algum aqui no meu repositório mesmo, vamos dar collab code mais provável. Deixa eu olhar aqui, collab code, e vamos ver se está legal. Aí aqui eu devo ter um back-end aqui, antigo, front-end, deixa eu ver se tem alguma coisa de back-end aqui. trim ou alf, bem provável que aqui eu tenha. Deixa eu ver se eu tenho um Nodemon aqui, aqui ó, Nodemon JSON, provavelmente eu usei sucrise aqui, pronto. Esse código é o suficiente para a gente procurar aqui. Vocês não estão vendo, mas eu juro que está aqui atrás, deixa eu dar uma puxada aqui que vocês conseguem ver, pronto, está aqui, beleza? E o que a gente vai fazer é criar esse Nodemon.json para a gente não ter que ficar restartando toda vez, salvei, mudei o arquivo, tenho que salvar, voltar, salvar, voltar, não dá, né? Isso aí vai tirar a nossa paciência rapidinho. Então aqui é o Nodemon e aí o que ele está falando é assim, dentro da pasta CRC, lê todo o arquivo. Então o nosso index tem que estar dentro de uma pasta chamada RCRC, que é o nosso source do nosso projeto que é bem comum. Então vamos ver isso aqui, beleza? Agora a beleza de tudo isso é que quando eu der um npn script, então aqui dentro do package.json, quando eu vou rodar um npn run script, npn, desculpa, npn run dev, que é o script que a gente vai rodar aqui, a gente só vai rodar o Nodemon na felicidade e o Nodemon, quando a gente coloca assim, ele procura dentro do main e roda o que estiver definido no main, senão a gente teria que colocar aqui na frente, tipo index ou src index, então só o Nodemon é feliz e na verdade, nesse caso, ele vai procurar dentro desse arquivo aqui, legal? E aí ele vai rodar o surprise node, que é para termos a garantia de que vai poder usar os imports, coisas novas, legal? Do JavaScript. Porque, por exemplo, para usar o express aqui dentro, eu preciso primeiro importar o express, então from, aqui o nosso querido express, senão não funciona, e aí aqui embaixo na linha 3, assim eu posso usar, legal? E agora, essa API, eu tenho que subir ela, ponto listing, para subir, acredito eu, pelo que eu me lembre, e aqui eu tenho que definir a porta que a gente vai ter nessa API. Como a porta também é algo que a gente coloca dinamicamente, dependendo do ambiente de desenvolvimento que a gente tiver, ah, se eu tiver no ambiente de desenvolvimento a porta 8080, mas se eu tiver no ambiente de produção a porta pode ser 80, ah, se eu tiver no ambiente de homologue a porta pode ser 3001, então como isso vai variar de ambiente para ambiente, é interessante colocar uma variável de ambiente, então para isso eu vou instalar um novo pacote aqui também, npni, que é o dot, ah, eu acho que é dot m, deixa eu olhar aqui no npm, npm jres foi mal, dot, dot, faz tempo que eu não queria um servidorzinho e estou sofrendo, dotenv na felicidade, é isso mesmo, dotenv, muito bom, então esse dotenv está aqui na felicidade, é só instalar o dotenv e para importar é só importar com config, show, então o que a gente vai fazer, import, posso importar até antes aqui do express, aqui, import, dotenv, prom, dotenv, agora sim, e aqui no dotenv a gente só faz isso, dot, opa, falta o complete aí, doidão, dotenv, abre, fecha parênteses, dotenv.config, abre, fecha parênteses, é isso, né, certo, é isso mesmo, require, aí eu fiz o require, né, que eu não estou usando o require aqui, eu estou usando import, depois eu chamo o dotenv e jogo na felicidade, é isso aí mesmo, né, vou dar uma pesquisada aqui, import, dotenv, eu acho que é isso, ah, no meu projeto deve ter aqui do training, quer ver, quase certeza que na index deve ter importando dotenv aqui, ah, eu importo config direto, também funciona, boa, bem mais simples, então eu venho aqui, chamo o config já, e do config eu só executo aqui, aí é mais feliz, pronto, o que esse config espera? espera que na raiz do nosso projeto aqui, a gente tenha um ponto env, um arquivo de configuração bonitinho, mas tem que ser na raiz do projeto, certo, eu devo ter um ponto env aqui em algum lugar, ó, o env.example, legal, então a mesma coisa que a gente vai ter, para a gente definir a porta do nosso servidor, que nesse caso eu vou definir como 3001, perdão, então, o que a gente pode fazer? Para pegar essa informação, que no momento que a gente vai rodar o servidor, a gente vai ter uma porta definida para o ambiente de desenvolvimento, que é a 3001, eu vou criar uma constante aqui, e vou chamar ela aqui de port, essa porta, vou chamar em maiúsculo, porque é uma constante de fato que não vai alterar nunca, só vai alterar de ambiente para ambiente, né, uma vez, quando eu vou executar em um ambiente específico, e eu vou procurar aqui para o process, opa, é process, está certo, process.envy, e aí eu vou extrair essa porta, para extrair, a gente põe o bigode aqui na frente, e fecha o bigode aqui, porque aqui vai ter todas, todas, tudo que a gente definir aqui dentro, pode definir várias, port, pode definir tipo, domínio, domain, beleza, aí a gente normalmente coloca a caixa maiúscula, aí poderia passar aqui a lura, perfeito, sem problema nenhum, nesse caso a gente não precisa, só da porta é o suficiente para a gente, mas se eu passasse, eu teria que extrair cada uma delas, e essa porta a gente passa por método listing, tipo port, ok? É isso, e quando o servidor subir, de fato, a gente vai ter aqui, a execução dessa função, por que é interessante a execução dessa função? Porque normalmente o servidor subir, na hora que a gente for rodar no ambiente de desenvolvimento, é interessante se comunicar, com o dev que vai rodar esse servidor posteriormente, então a gente tem que falar para ele, o que vai acontecer, como que, onde que subiu o servidor, onde que está o servidor, qual que é a porta, então a gente vai formar aqui, a gente vai fazer isso aqui, console.log, só que em minúsculo, e a gente passa em template string, servidor, server, perdão, em inglês é melhor, server on, e aí você passa, http, http, dois pontos barra barra, local host, dois pontos, e a porta, que é o que está na variável port ali, já que a gente está no template string, é só colocar cifrão, abigode, fechar bigode, bem tranquilo, bem feliz, e depois a gente pode falar, como que a gente derruba o nosso servidor, para esse usuário dev, ser o outro usuário que pode usar, ou a gente no futuro, e que a gente vai lembrar de nada mais, do que a gente fez, control, mais c, é para, deixa eu ver aqui, shutdown, shutdown, shutdown é assim que se escreve, eu acho, já vejo, já confiro, ctrl, mais c, então é isso, shutdown, shutdown, na felicidade, é esse comandinho, só deixa eu verificar se é shutdown, vamos deep, l, eu acho que não, acho que não é short now, é shut, acho que é com u, eu quase certeza, resumo, está vendo, isso aqui, sempre escreve essa palavra errada, ah, não lembro, ah, vou driver aqui mesmo, desligar, inverter, turn off, ou shutdown, ah, é palavra, está vendo, é isso aqui, sabia que estava, eu vou fazer alguma coisa errada, sempre faço shutdown, não, eu sempre confundo, é shutdown, ok, então shutdown, ctrl, mais c, ok, aí você já está derrubando o servidor, agora vamos rodar esse servidor, para ver se funciona, voltar aqui no nosso terminal, vou dar um clear, npn run, dev, rodou o servidor, rodou o servidor, está usando o NodeMont, significa que se eu mudar alguma coisa, e salvar, ele já mudou normalmente, e já tem a porta aqui, vou dar um ctrl e clicar, repara que ele já mudou uma mensagem, tipo, cannot get, barra, tipo assim, não temos nenhuma resposta, para o get na home, porque quando a gente não define nada, é só barra, beleza, então a gente pode criar essa resposta agora, como que a gente vai criar essa resposta, a gente vem aqui, o API, bem simples, .get, ou get, e aí você passa aqui, qual é a URL, e depois a função que vai ser respondida, então, bem simples, bem de boa, você tem uma API, a sua API é o seu servidor, o get, é tipo, qual que é a rota, a rota, que é o path, ou recurso, aí que a teoria é ótima, aqui, deixa eu voltar a nossa lousa, então, esse caminho aqui todo a gente já tem, o que a gente está fazendo é depois aqui, aqui é o path, é o caminho, ou recurso, então, até a parte azul, que é o domínio, com a porta e tudo mais, você já fez, beleza, tudo isso a gente criou, o servidor, que é criar esse domínio todo, agora a gente está fazendo os paths dentro do servidor, então, o que a gente está fazendo é a home, então, a home, por exemplo, eu poderia responder, essa é a home, só isso, então, a gente tem aqui, não tem o hack e o res, a gente não tem a requisição e a resposta, nessa função que vai ser a resposta, como que a gente vai responder, pelo parâmetro dela, a gente tem o hack e o res, então, se eu quero responder, eu vou usar o res, o res.q.send, para enviar uma resposta de forma simples, eu posso enviar aqui, tudo ok, é home, só home, felicidade, se eu der um refresh, home, aparece já home, então, aqui eu teria a resposta do html, eu poderia já responder, só com o servidor web, sem usar o reaction, nem nada, mas no nosso caso, a gente está desenvolvendo uma API, então, a gente pode falar, API, API, home, da API, API's, home, então, a gente tem a home da API, beleza? API da home, API da home, casa do Marco, é isso mesmo, escrevi certo, apps, home, bacana? Bem bonito, bem elegante, agora, se eu, por exemplo, quero criar, exatamente, para mostrar um curso, legal? Mostrar o nome de um curso, só o título de um curso de front-end, então, eu poderia ter aqui, api.get, entre aspas, barra, pronto, end, que a gente já definido, vírgula ali, que a gente tem pedido da nossa teoria, has.send, aí que vai mudar um pouco, eu quero responder, aqui já um objeto, JSON, eu quero mudar, ali eu estou respondendo aqui, HTML, e aqui eu quero responder, um JSON, então, JSON, abre parênteses, faz parênteses, eu vou responder aqui, name do curso, o título, vou colocar title, um curso de front-end, pode ser front-end mesmo, front-end, feliz, legal? E horas, quantas horas tem o curso? hours, tem 10, então, é isso daqui, teoricamente, isso aqui teria que dar um erro, na minha cabeça, não sei se atualizaram aí, o saudoso, da JSON não, barra front-end, vamos escrever barra front-end, porque tem que configurar, para poder responder, um JSON, olha lá, na verdade não, aqui eu esqueci de colocar o rec, e o res, agora sim que eu coloquei, vamos ver, já respondeu, não precisa fazer nada, antigamente tinha que configurar, um monte de coisa, então está aqui, já respondeu, já apareceu bonitinho, sabe todos aqueles esquemas, de fields, tudo que eu falei, posso te mostrar agora, botão direito, inspecionar o elemento, você vem na aba de network, vou dar um reload aqui, vou deixar all, reload, olha que interessante, eu vou clicar, aqui ó, em cima dessa requisição, repara que deu um 304, estado 604 é o que? Ou é cache, 300, ou é cache, ou é direcionamento, nesse caso é cache, como eu já solicitei uma vez, estou solicitando de novo, a mesma página, é cache, beleza, ele está pegando a mesma página, acho que se eu der um control, se você apertar control shift R, ele vai retornar 200, que é ok, não pegou do cache, só que se eu clicar aqui, e dar um enter, erro é um 304, porque a informação não foi alterada, então o 300 não é erro, ele só está facilitando, legal, aí você tem aqui, o status, a requisição que você fez, para onde foi, bonitinho, se você clicar aqui na rede, você já consegue ver, pelo headers, eu escrevi head, na explicação teórica, mas é headers na real, então você tem cada um dos headers aqui, bonitinho, você tem a URL, embaixo você tem o status, a versão do HTTP, a gente está usando o HTTP 1, você tem todos os response headers, então na resposta, é isso que veio, bacana, olha o content type, que eu tinha mostrado para vocês, content type, application, barra, json, vamos ver o que acontece, quando a gente acessa a home, com esse content type, mas antes disso, olha que legal aqui, esse daqui, é o header que a gente via no momento, da request, então é isso que é enviado toda vez, repara aqui, user agent, Mozilla, versão 5.0, qual que é o operacional que eu estou usando? Ubuntu, que é tipo um Ubuntu, na verdade, é quase um Ubuntu, é o PopOS, Linux, versão 64, legal, qual o Firefox que eu estou usando ali? Está vendo, tem bastante detalhes sobre as configurações, do meu sistema operacional, conversão, e outras coisas mais aqui, que eu não vou entrar no detalhe, mas está vendo, no cache, que é uma coisa, você pode forçar um cache, tudo mais, e aí você tem aqui, o expired by, tipo, é o servidor express, já sabe, consegue saber pelo próprio request, então bastante informação mesmo, a data da resposta, o horário do servidor, é bem elegante, bem elegante mesmo, pelo menos para mim, eu saco que é muito elegante, legal? E aí se você colocar aqui, só a home, olha que interessante, vai mudar um pouquinho, na home você já tem, a resposta, aqui, não é um, não aparece nem o content type, está vendo, não tem definição de content type, porque a gente mandou só com o send, daria para definir o content type mesmo, com o HTML, mas não tem, por padrão ele assume o que? HTML, é isso que ele assume por padrão, então está vendo, é bem completo, de novo, o 304, não modificado, ele pegou o cache, opa, isso é interessante, você clica naquela interrogação, você vê qual que é o status já, já vem exatamente para a Mozilla Developer Network, bem bonito, bem elegante, mas se a gente desse um ctrl shift R, ia mudar para 200, aí você clica, você consegue ver de novo, você consegue ver se tem cookie, você consegue ver os dados só da request, os dados só da response, que veio o HTML, se você selecionar aqui, você consegue ver só em, como é que fala, em raw, como se fosse o código, a mesma coisa acontece ali, olha que interessante, se a gente fizer isso aqui, pronto, end, vou dar um enter, vou clicar aqui na felicidade, olha lá, você tem a versão do JSON, que é um pouquinho mais elegante ali, que ele deixa bonitinho, e é assim que é a versão feia, em string, legal, do response, a request, não tem nada, não foi passar nenhum parâmetro na request, então não vai ter nada, cookies não tem nenhum, e aí o headers com todos os valores, bonito e de forma elegante, então esse é o servidor que eu queria montar, agora o que a gente tem que fazer, o servidor frontend, backend já está feito, agora a gente tem que fazer, é o frontend, beleza, então vamos criar o frontend agora, eu vou criar uma outra pasta aqui, vou voltar o nível, e vou criar o front, vou chamar só de front, então vou dar um mkdir aqui, ah, mkdir não, eu vou criar usando, vou criar um servidor com react, beleza, então vou usar uma parada chamada vjs, para criar todo o ambiente, ele é simular ao create react app, ok, só que um pouquinho mais rápido, npm, opa, npm init, vou digitar isso aqui, na felicidade, só que em vez de ser só init, é arroba bit js, barra app, eu vou dar um enter, aí ele vai fazer um monte de pergunta para mim aqui, vai ser de forma assistida, qual que é o nome do projeto? pronto, ok, pronto, qual que você vai usar, você vai usar o JavaScript puro, vai usar Vue, vai usar React, vou usar React, React com TypeScript, ou sem TypeScript? sem TypeScript, React purão, agora ele fala o que? vai na pasta do front end, do front, dá um npni, ou npn install, ele está falando aqui para a gente, vou dar um npni, para instalar, na felicidade, vamos esperar aí, que agora a gente vai consumir esse servidor que a gente acabou de construir, servidor mega complexo, falei que ia ser simples, então não criei altas expectativas aqui, e npn run para rodar, então o servidor já está rodando aqui na legal, na porta 3000, e o nosso backend está na porta 3001, os dois estão no local host, mas antes disso, eu vou escrever isso aqui, vou dar um code, espaço ponto, para a gente subir o nosso servidor, vou puxar aqui para o lado, vou dar um ctrl crase, eu vou dar um npni run, dev, para a gente já deixar localmente aqui dentro do nosso Visual Studio Code, fica mais fácil, agora se eu rodar aqui local host port 3000, já tem o nosso servidor, tem até o contadorzinho, isso aqui eu vou tirar todo esse backend, esse front end, e vou querer só fazer uma requisição, esse que é o rolê, faz uma requisição e brau, requisição e brau, brau o que? Mostrar na tela, beleza? Então eu quero fazer a requisição, puxar lá para a gente, e mostrar essa informação na tela, então vamos ver como é que a gente faz isso aí com o React, então deixa eu voltar aqui, cadê o nosso projeto com o React, é isso aqui que é o front, beleza? Então dentro desse front, a gente tem a src, tem um app aqui, umas coisinhas para, tem nada de mais, o que eu quero fazer, é pegar só o app aqui, esse daqui, beleza? Essa partezinha chavosa, e eu quero só alterar essa main, tem esse app, ah não, aqui é mais interessante, eu vou alterar aqui, que aqui é a main, é só para imprimir o nosso app na tela, agora esse app aqui é onde está as informações todas, então eu vou tirar todas essas informações, não preciso do state, e não preciso disso daqui, o que eu quero fazer é bem simples, eu só quero fazer uma requisição, lá, para o nosso servidor, beleza? para fazer a requisição para o nosso servidor, a gente vai usar nativamente uma parada chamada FAT API, que é o que faz a requisição para o servidor dentro do nosso JavaScript, então o nosso JavaScript também tem uma API que vai consumir a nossa API, então repara, lembra que eu falei API pode ser várias coisas, mas a ideia sempre é, é uma forma de você consumir um recurso que não é nativo da linguagem, ou do sistema que você está desenvolvendo, então no caso a gente vai consumir uma API para pegar o dado, beleza? No nosso caso, o nosso objetivo é consumir a nossa API que a gente criou para consumir aquele dado do back-end, que aparece o title, e as horas do curso, e depois a gente vai, para isso a gente vai usar o FAT API, o FAT API é uma API que faz com que a gente consiga via JavaScript fazer uma request, porque hoje, até hoje a gente faz todas essas requests pelo próprio navegador, dando um enter, eu não quero fazer isso, eu quero fazer esse recurso, essa chamada via JavaScript do nosso front-end, beleza? É isso que a gente chama de AJAX, então AJAX, até é legal a gente voltar aqui na pateoria um pouquinho, cadê minha louça? Não, eu abri errado, deixa eu abrir o clito aqui, AJAX nada mais é do que isso daqui, vou mostrar para vocês, o pessoal vê AJAX, o que é AJAX? Eita, é só isso, a ideia que a gente tem é essa daqui, a gente tem o nosso usuário na máquina dele feliz, e quando ele acessa ali naquela máquina gamer felizona lá, topzera, quando ele faz uma request, pelo que a gente viu, aí todo o caminho lá que eu te mostrei, passa pela CDN e tudo mais, a gente tem um back-end aqui do outro lado, um server, esse é o server, esse aqui é o usuário feliz na máquina dele, uhul, beleza? Então ele está ali, aí ele espera a resposta, esse é o fluxo padrão, esse daqui é o browser, toda vez que você clica num link, navega pela página, tem um refresh total da página, então você tem um refresh gigantesco, uff, refresh jão, a parte bacana, a parte muito, muito feliz, é o seguinte, e se você não quer, no momento que o usuário, sei lá, o usuário está fazendo um cadastro, aí você tem, em cima, um formuláriozinho pequenininho, embaixo a tabela dos últimos itens cadastrados, no momento que o usuário clicar, você não quer dar um refresh na página toda, ai, bati o cotovelo, você quer, só dar o, só alterar, uma linha da tabela, então no momento que o usuário inserir, que inseriu no back-end, eu quero colocar uma linha nova, beleza? Para você ter esse controle, nessa requisição, que você quer enviar os dados, e na hora que você receber a resposta, você conseguir alterar, apenas uma parte da tela, você precisa aí, fazer essa requisição, via, JavaScript, beleza? Então, via o JavaScript, quem vai fazer agora, não é o usuário, avisando o navegador, por um clique, evento de um formulário, ou qualquer coisa assim, não é isso, então quem cuida, não é mais o navegador, é você que cuida, da requisição, então existe o has aqui, como também existe aqui em cima, existe o response aqui, perdão, request aqui em cima, e o response aqui embaixo, caraca, ficou um garranjo isso aqui, peraí, esse aqui é o rec, e esse é o has, e aqui na parte azul, é a mesma coisa, essa parte de cima, é o rec, e essa é o has, ok? Esse que é o rolê, então você tem a request, e você tem o response, todo esse fluxo mesmo, legal? A diferença desse de baixo, é que a gente está usando o JavaScript, e não tem ali, o AJAX, então o J, do AJAX, é de JavaScript, então você tem A, JAX, é assim que se escreve? Eu não lembro se é assim que se escreve, AJAX, jup6, é assim, não é? Está certo, ok, o AJAX é de, eu não lembro o que significa sigla, agora eu esqueci mesmo, a galera confirmou aqui no chat da Twitch, que está certo, vou escrever aqui, eu sei que o J é de JavaScript, ok? E o X é de XML, e eu acho que o primeiro A é de assíncrono, show? Então vamos ver o que é AJAX aqui, a sigla, eu quero saber só a sigla para te falar legal, AJAX, MDN, vamos ver se tem alguma coisa aqui, 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 assíncronos JavaScript, AND, XML, o outro A é de AND, que eu nem lembrava mais, então é isso que ele está falando, por que a requisição é assíncrona? Diferente do que a gente faz quando a gente acessa o site, dá um enter, clica no link, é o que a gente chama de síncrono, por que síncrono? Você tem uma requisição, espera a resposta, como você vê a resposta, acontece tudo, por que o AJAX é assim? Via JavaScript, no momento que o usuário clica, ele faz uma requisição para o servidor, mas o navegador, ele pode dar scroll, ele pode clicar em outro lugar, e aquela operação está acontecendo, beleza? você não precisa travar a operação toda, do nada, travar, para de fato aquilo não rolar, beleza? Para aquilo rolar, quer dizer, para realmente a requisição e a alteração rolar. Quando você faz via sem ser assíncrona, sendo síncrona, é uma mão que você precisa daquela resposta para o usuário continuar navegando, então você melhora a experiência do usuário, fazendo requisições assíncronas, fazendo AJAX, e o XML é porque a gente pode receber tipos diferentes de dados, um HTML, um XML, um JSON, e por aí vai. Bacana? Então é isso que a gente está fazendo, agora vamos voltar ali, vamos lá. Então o que a gente vai fazer agora na mão, é isso, fazer via JavaScript, deixa eu voltar aqui na lusa, para te mostrar, via JavaScript, a gente vai fazer o nosso JSON maroto, deixa eu deixar aqui em amarelinho, então é via o JavaScript, a gente vai fazer esse request todo, combinado? Vamos ver se a gente vai conseguir. Olha só, então aqui, no nosso app, a gente vai retornar aqui só um H1, escrito front-end, mas a gente vai preencher dinamicamente o título, que é o H2, então aqui vai ser o título do curso, tipo um curso de front-end feliz, vamos falar aqui no front-end feliz, a gente vai ter um curso de React, e o H3, vai ser a quantidade de horas, então 10 HR, aqui eu vou pôr 12, e depois a gente muda para 10, vamos ver se vai continuar aqui, funcionando o nosso front-end, peraí que deu um errinho, ah, boa, aqui é por causa do fragment, deixa eu colocar o fragment, na felicidade, agora sim, vamos ver se vai rolar galera, olha lá, então é isso, essas duas informações tem que vir agora, do nosso querido servidor web, então para fazer isso, no momento que carregar a página, deixa eu tirar o logo, que a gente não precisa mais aqui do logo, e nem desse CSS maroto, aí no momento que, nem esse useState por enquanto, beleza, a gente já vai usar esse useState, no momento que carregar a página, a gente quer fazer essa requisição, para o servidor, beleza, se é no momento que carregar a página, eu tenho que chamar um state, chamado useEffect, aí que é a sacada desse useEffect, então vou chamar useEffect aqui, abre parênteses, fecha parênteses, uma função, que vai ser executada, toda vez, que alterar um estado, só que eu quero que seja executado, só uma vez, se eu quero só uma vez, eu ponho o array vazio aqui, esse array vazio, vai garantir que vai ser executado, só no momento da carregação, da carregação, foi ótimo, no momento que carregar esse componente, no momento que ele for desenhado na tela, vai ser executado só essa vez, que é o momento que a gente quer consumir, a API, para desenhar as informações na tela, que vai ser react, 12 horas, mas hoje está chumbado, agora vai vir lá da nossa API bonitinha, show? Então para fazer isso, olha que interessante, aqui no meio, eu tenho que consumir o nosso servidor, beleza? Eu tenho que consumir de alguma forma, para receber aquela informação, do que está vindo do servidor, e aí a gente vai usar uma parada, chamada Fetch API, e a gente vai ver como é que a gente usa, esse Fetch API, aqui ó, Fetch API MDN, que eu não lembro mesmo, então vamos usar o Fetch padrãozão aí, para usar o Fetch API, a gente tem, cadê, cadê, um exemplo, eu queria só um exemplo, use, use, olha lá, oh, nice, então até aqui, para a gente usar o Fetch, a gente põe Fetch, e a gente só chama, o endereço, então é isso que a gente vai fazer, aí a gente tem um then, que é uma promise, o response, que a gente quer tratar como JSON, e aí vai vir um dado bonitinho, então é isso aqui, vamos ver se vai funcionar, então eu vou jogar para cá, felicidade para a gente, eu acho que, eu acho que eu preciso importar o Fetch aqui, eu tenho essa vaga lembrança, que eu preciso importar o nosso Fetch, mas, né, porque senão seria meio estranho, import, Fetch, vamos ver se precisa, prom, Fetch, ah, eu acho que não, porque é nativo do navegador, não preciso não, vamos ver aqui, então é isso que a gente vai fazer, vamos ver se esse console vai acontecer, só que aqui em vez de ser example, a gente vai em local, host, dois pontos, 3001, barra, front end, é front end o nosso servidor web? Eu não lembro, deixa eu abrir ele aqui, isso aqui não é nosso agora, por enquanto, é isso aqui, deixa eu ver, front end, perfeito, vamos ver se vai funcionar, botão direito, expressão o elemento no console, deu um erro bem comum, o que é esse erro aqui? Ele está fazendo assim, cross orange request block it, o que ele está fazendo? Ele está bloqueando, o nosso acesso, por quê? Cada servidor está em um domínio, o front end está em um domínio, local host 2.3000, legal, e o nosso back end está no local host 2.3001, 3001 é outro endereço, como é outro endereço, você não pode ficar acessando qualquer endereço sem autorização, beleza? E o nosso servidor está bloqueado por padrão, porque a gente usou o express, ele bloqueia por padrão, então o que a gente vai ter que fazer é liberar para qualquer outro servidor, beleza? qualquer outro site acessar a nossa API. Para fazer isso, eu vou fazer isso daqui, voltar aqui no back end, vou dar um ctrl c para instalar uma paradinha chamada o cores, npni cores, vou dar um enter, ele vai instalar para a gente, e agora eu vou fazer isso aqui, importar o cores, eu acho que era assim que fazia, importo o cores, pronto, opa, pronto, cores, acho que importo está meio errado aqui, está meio errado mesmo, agora sim, e a gente usa aqui, antes da API, app.use, que é para a gente mandar um midor aqui, cores, eu acho que é assim, se não for a gente descobre agora, vamos fazer um request de novo, hum, bloqueou ainda, deixa eu olhar o cores aqui, cores express, vamos procurar aqui, que vai ter o cores express bonitinho, midor cores, do express, install cores, faz o query, use cores, why, ah, eu derrubei o servidor, desculpa galera, deixa eu subir o servidor aqui de novo, vacilei, agora vamos lá, cadê aqui, olha lá, ctrl r, perfeito, então a gente conseguiu, receber a request, e já recebemos a resposta, agora é só pegar essa resposta, e colocar na tela, beleza, só isso, não está colocado na tela ainda, porque está chumbado, os valores aqui estão chumbados, mas a gente já tem a resposta ali no nosso front-end, então o nosso cores funcionou, aqui, opa, isso aqui é o back, deixa eu ir para o front, o front aqui, e a parte que me causou confusão, é a parte bem interessante, o FAT, a gente não precisou fazer o import, porque já tem no navegador, mas, você pode usar o FAT API no back-end, quando você usar no back-end, você precisa fazer o import, ok, aí você precisa fazer o import, porque imagina assim, no back-end, você vai consumir uma API, para consumir alguma informação, de algum serviço, se você estiver fazendo uma categoria de filmes, por exemplo, fazendo uma API que vai responder todos os filmes, você pode utilizar lá, uma API de filme, para buscar as informações, e a sua API devolve para o seu front-end, de uma forma tratada, quando você vai consumir esses dados, via FAT API no back-end, você precisa importar o FAT, beleza, por isso que eu me confundi aqui, agora sim, agora a gente tem aqui legal, só que daqui, onde a gente recebe o dado, que esse dado aqui, na verdade, é o front-end, ou um course, a gente pode colocar aqui, course, a gente tem que representar, isso na tela, para representar isso na tela, agora sim, a gente vai usar o useState, então aqui, vírgula, useState, na felicidade, e nesse useState, a gente vai fazer isso aqui, vai criar dois estados, um do nome do curso, que é o title, e um do, a quantidade de horas, hours, não existe esses dois ainda, a gente vai criar agora, então aqui, const, a gente passa, o title, igual, useState, opa, state, e o valor vai ser vazio, ou tipo, três pontinhos, só para ficar de jeito elegante, ok, e a mesma coisa, a gente cria o outro, useState, que é o hours, igual, useState, aí sim, tem que falar baixinho, meus filhos vão acordar, qualquer coisa aqui, deixa eu voltar, entre aspas, um, dois, três, agora sim, e a gente põe aqui, os métodos, set, title, que a gente vai chamar, dentro da nossa edição, Ajax, e aqui, o set, hours, ok, então, o courses, ele retorna para a gente, o curso, então, vamos fazer desse jeito aqui, para já extrair bonitinho, então, aqui vai vir o title, é isso mesmo que ele retorna, não é? Ah, deixa eu ver aqui no back-end, que é melhor, aqui a gente está retornando, o title, e hours, perfeito, então, aqui no nosso front, a gente vai extrair o title, e o hours, que aí fica mais fácil do nosso curso, e aqui no DEM, a gente faz isso, set title, abre, fecha, parênteses, o nosso title, e o set, hours, abre, fecha, parênteses, o nosso hours, e é isso, nosso FAT API está bonitinho, elegante e feliz, vamos ver se vai funcionar, deixa eu dar um refresh, ih, deu ruim, o que que deu ruim? set title is not a function, porque não é uma função, ah, errei aqui, me desculpe, aqui é com, assim, eu pus o bigode, mas eu estou extraindo do array, aqui, agora sim, olha lá, está bonitinho, agora está aqui, para um change feliz, para um change feliz, eu vou mudar lá para react, olha que interessante, no back-end, é como se a gente estivesse mudando, o banco de dados, então aqui, eu vou mudar no back-end, react, react, bacana, bem bonito, legal, então é muito gostosinho, o FAT API mexe legal, o chat está falando aqui do eixos, é muito comum, muito comum mesmo, a galera usar para fazer o request, beleza, no front-end, uma biblioteca chamada eixos, não precisa, o FAT é bem completa, beleza, hoje em dia é bem, é bem legal mesmo, eixos.js, aqui, essa daqui, beleza, esse é o fluxo todo, passei o fluxo todo, agora o que eu vou fazer, antes de sair fechando já o vídeo, essa é a ideia que eu vou mostrar no vídeo, agora eu vou comitar os dois projetos, e deixar disponível para você lá no meu git, beleza, para vocês ficarem na tranquilidade, você precisa ver o código todo, então vamos voltar ali, aqui eu vou criar dois projetos do GitHub, na felicidade, o primeiro aqui no meu repositório, vou criar aqui, é, HTTP, aí eu vou chamar de HTTP Server, ok, vou criar, bonitinho, pronto, e vou relacionar com esse servidor aqui, que é o front, que é o, que é a API, bacana, npa, git init, git add, isso mesmo, git add ponto, perfeito, a gente dá um git remote, add, origin, contra o shifted B, git status, hum, deixa eu dar um, um git stage aqui, porque foi um node email, eu preciso do git ignore, aqui, volta, deixa eu dar um, git, restore, staged, deixa eu dar um ponto aqui, vou botar tudo, Agora tem que ser asterisco Ou Tá certo Ué, por que que aconteceu isso? Não é problema, a gente faz assim, ó rm-fr.git Ok Git init, mais fácil de resolver Porque a gente não comitou nada, é mais tranquilo Aí eu vou fazer o que aqui, ó Eu vou entrar no Gitignore Acho que é gitignore.io Gitignore.io Tem um site que gera Aqui, ó, esse mesmo, ó Gitignore.io, a gente vem aqui e procura Aqui, Node É só procurar Express, na verdade Express Não, 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 Express Express Oxi Node, Node Node, Node, então É o suficiente Aí ele cria um Um gitignore bonitinho pra gente Dá um Ctrl C E voltar ali no nosso Repositório aqui Esse daqui é o API, certinho Ponto gitignore Ok, Ctrl V Salvou Na felicidade Agora sim Agora tá ligado Gitignore Eu escrevi errado Rename Gitignore Ah Aí, muito bom Muito bom mesmo Agora ficou legal Agora se dá um git status aqui Git add ponto Git commit Agora sim Agora sim, ó Git status Aí, agora sim Git commit É, menos É, vou colocar o gitmoji aqui Pra facilitar a minha vida Gitmoji Git Gitmoji, isso mesmo Menos i Agora sim Git commit Agora vai Aí vou pôr o tada aqui First First commit Agora foi Ah, agora a gente tá dando o git push Eu tenho que dar o remote Acho que eu mandei Ah, já vou Terminando aqui Eu já vou Git remote aqui É esse server Aí Git push Ah, agora faltou o git push Menos o Origin Master Ah, hoje não usa mais master, né? É main Mudou e eu esqueci Agora vai, ó Muito bom Agora a gente tem que fazer o do front Deixa eu pegar aqui o do front Ah, aqui já foi o back end Já foi Já foi Agora o HTTP Pronto Create Deixar copiado Dois pontos Barra Ah, aqui já tá no front Aí Git init Vim ponto git Ignore Ok Já tenho o gitignore Obrigado Git status Git add Ponto Git commit Git moji Pronto Agora a gente faz First commit De novo Aqui Beleza Ah, antes do push Git remote Add É add Origin Outro shift V Perfeito E o git push Menos u Forge main Feito Tá aí galera Matamos Os dois repositórios Vai estar na descrição Pra vocês E é isso Mostrei pra vocês Como criar O base Como que funciona O HTTP Como funciona basicamente Uma API Não expliquei isso a fundo Criamos uma API muito simples Não expliquei API hash A fundo E criamos um front end Com React Que consome Aquela API nossa Muito E muito simples Beleza Valeu aí Brigadão Brigadão toda a galera Que tá respondendo E agradecendo Valeu E é isso Galera dando tchau Ali do YouTube É nóis galera Falou Tchau tchau